Música Com pouco mais de 12.400 habitantes, de acordo com o Censo de 2022, Gravatal é uma das cidades acolhedoras do sul de Santa Catarina. Conhecida como a capital catarinense das águas hidrominerais, anualmente essas terras recebem muitos visitantes e turistas que chegam até o local para desfrutar de uma gastronomia variada e de momentos relaxantes de lazer e entretenimento. Em 2024, Gravatal celebra seus 63 anos de emancipação político-administrativa, que só aconteceu após muitos movimentos em dezembro de 1961. Desde essa data, os moradores da bela cidade, que fica entre a serra e o mar, batalharam para conquistar seus espaços e construir um lugar melhor para se viver. E mesmo com a constante evolução, ano após ano, muitas coisas ainda precisam ser mudadas, como explicam os moradores locais. Eu moro na Vale das Canoas e a estrada de chão, daí tem muita poeira. Eu achava que precisava fazer o assalto da Vale das Canoas até em Daial, que falta mais de tudo. Aqui a população quer, todo mundo pede, porque morar na beirada da estrada, quem mora onde, por exemplo, aqui, aí não pega pó, mas a gente que mora lá é muito difícil. E ainda precisa, sempre precisa as coisas para resolver, né? Tem que voltar ao baile dos idosos, dar atenção às pessoas carentes, né? É o que nós precisamos para o nosso gravatal. Falta muita coisa, saneamento básico, investimento na saúde, na educação, né? Porque educação realmente é o que está faltando nesse país, né? E para conseguir dar conta de toda essa demanda, são necessárias políticas públicas que possam mudar a vida dos munícipes. E essa tão esperada mudança começa nas urnas, através do voto de cada cidadão. Ao todo, este ano, quatro candidatos estão concorrendo ao cargo de prefeito e outros 64 candidatos buscam por uma vaga na Câmara de Vereadores. Em 6 de outubro, os moradores locais escolhem quem vai comandar a cidade durante os próximos quatro anos. E a partir do dia 1º de janeiro de 2025, esperam que o melhor seja feito dentro do Executivo e Legislativo Municipal. Que ele seja mais honesto, mais consciente, né? Do trabalho que é de servir, que é o que a gente falou agora, né? Então, que seja melhor, né? Que todos eles dizem que vão ser melhor, vão fazer melhor para se eleger. Para a sua eleição, tchau e benção. Agora são amigos de todo mundo, né? Que eles também não apertem a mão só agora, né? Eu acho que toda pessoa tem que ser simpática do começo ao fim. Porque tem muitos políticos que eles apertam a mão agora. Nós precisamos de um amor, de um abraço, de um carinho. Porque hoje a correria do dia a dia, ninguém mais olha para ninguém. Entendeu? O que é que nós precisamos? De amor. O que assumi no novo mandato, agora a gente espera um bom serviço, que faça um bom trabalho para todo mundo, não interessa. Partido. Partido é só o nome. Tem que ser a pessoa, tem que fazer para todos, né? Então é assim. Mas só que é assim, ó. O prefeito também tem hora que ele não pode fazer milagre. E o povo, é como eu falei, né? Antes. O povo é difícil de lidar. Porque o povo sempre quer mais. E não é tudo que a gente, que o povo quer, que dá para fazer. Não dá para fazer tudo. Se desse para fazer tudo, era fácil, né? Mas não dá. A gente espera que a pessoa trabalhe bem, né? É a única coisa que a gente espera, né? A gente vota, consciente que a pessoa vai fazer alguma coisa, né? Para a gente não perder o voto da gente, né? Porque está tão difícil hoje em dia, né? Achar ser uma pessoa que se dedica, assim, né? O município e tudo.